A CIDADE NO BRASIL Eu não sei quem foi, mas o Tiago gravou um vídeo para o Jimmy, não foi? E algum deles deram peça A Sofia B Beauty e ela foi para o Twitter mandar dica Eu não entendo, mano, qual é isso? Ninguém é obrigado a gostar Há gajas que comiam, há outras que não te comiam Simples, eu gostei lá mesmo O tipo dela até é fixe, tinha que saber de tudo bem, mas... Olha, dinheiro! É que este casaco não é meu, malta, só vestir porque está frio Encontrei dinheiro O guarda aí, estás a casar com ele e diz Olha, eu tenho aqui um dinheiro que me sobrou, toma o meu dote A verificação dele Ah, como eu tinha dito Frank! A Beauty, acho que uma gajada é interessante Mas eu acho que a atitude dela, perante o Tiago ou o Jimmy, não me lembro Foi uma atitude muito má, porque nem todos os mesmos gostam Não me interessa, Tiago, o que é que tu dás? Smash ou pass? Para de bater palmas, caralho Boa estes sólida que é o Tiago Orski Tiago Orski, Tiago Orski Vídeo que foi, quem beijava? Seu uma beijão, que acende a minha vida, mano Já sabem, reventarem aí os likes, que é mesmo muito importante aí, deixarem o likezinho 100 mil, 100 mil vá 100 mil, pão? Cada palma que o... que o xétric der, tem que dar um gol De vinho 100 mil Nunca na viva, mano Nem eu Vá, 10 mil, vamos tentar 10 mil likes, que é impossível Impossível? Mas eu não consigo, mas no meu canal bem podre, pode ser, pode ser Mas pronto, vamos tentar 10 mil likes Vamos a pedra, papel, tesoura outra vez, para equilibrar aqui as... Isto foi o Tiago Orski As coisinhas Boa, para ver quem começa Deu duas palmas Tá aí o Beats, não sei, mano, não bi Se tivés aí, Beats, grande abraço, mano, já te dei roast Pedra, papel, tesoura Prontos, ganhou aqui Puta que pariu, eu vou ficar bêbado Até vou encher o copo A tua ver que este copo, a vida é anustante Foda-se Estou fulido para a minha vida Wits falou, Wits falou Falou? Um grande abraço para ele Ele o quê? O quê? Dei-te roast, mano Mas bravo Que unha, manteiga, oh! Escolhes quem? Quero perguntar-te eu... Caralho, quase que ele ia dar ali uma palma, caralho, já ia estar fulido Perguntas-me ali Podes começar tu, Manchentric Pergunta-me aí quem é que é as meninas que tu queres que eu... Ah, isso não foi uma palma Deem a semestre ou pé Ah, uma falda criativa Estás fulido, moço Mexe logo Tauas Te andava de lado Tão rápido, mano Mano, as respostas são fáceis Mexe ou pé Ok, agora sou eu Obrigado, Miso, por teres oferecido a restrição aí ao Itzão Muito obrigado Estás fulido, mano E é bem-vindo Itzão Ah, deixa-me pensar assim no estante Então, vamo lá Zana só Não bala, os palmas do Thiago Opsky não balem Eu disse do Centric, caralho Foda-se Porquê que insistem sempre em meter a Zana para mim? Não foi palma? Que é streamer e coisa e tal É que eu sei, é só pode Palma Eu... Smash Dou Smash aí Passa aí para tomar uma garrafa Que é só não vai chegar Itzão, vai-te para o grande caralho que te foda Sabes que cada vez que há subscrições um gajo tem que insultar E na Zana? Na Zana? Eita porra Tenho de ser sério, eu não vou a Zana Ah, tenho de ser sincero É bonita Mas olha... Ahhhh... Oh mano, puta que pariu Oh mano, tu queres ver como eu fiz o pior euro da minha vida, mano? Pois foi Manda que vais apanhar e eu vou Ah não Passa Porquê? Desculpa, mas passa E porquê? Eu want, respeita o want, como sempre Yeah, eu want bro, estamos juntos Tens que ir procurar, a sério? Não mano, eu... Já estou tão à vontade que até já ia começar a teclar aqui também Agora pensas... Jackass In the house Jackass Jackass Pense É que filho... Nem deixa... O outro... O álcool cairá na barriga, mano Eu não te digo nada Tais minutos, seu mano, peraí Dez minutos, mano 10 minutos, mano Pense Porquê? Tom também Mais outra... Ah mano, deixa... Oh, excêntrico Vai te foder, meu Puta que pariu Faz o meu género Não? Não Oh mano É que este filha da puta nem sequer me está a deixar O gole que eu dou antes Para cair em seco na barriga, mano Estás a brincar? Foda-se Eu vou morrer, mano Não Não faz É uma gaja fixe Oh, vai te foder, ao excêntrico Quer dizer, cada vez que eu tiro pausa é um papalma? O que você está fazendo, Step Bro? Puta que o pariu, mano Foda-se, meu bebê está onde com ele come Foda-se Estou foda-se para a minha vida, mano Vem com ela, mas... Peço Oh mano Oh mano, porquê que eu fiz isto? Estás perdido? Porquê que eu fiz isto? E cada vez que eu tiro pausa ele dá uma puta de uma palma, mano Não é o meu género, não é o meu género? Desculpa, Jack, de beijinhos Desculpa Estou a senti-lo ali a braço E ela quer ser as mãos para mais palmas Fazer para fazer umas rascadas Ahm... Temos que estrear isso Cia Smash Na hora Na hora, mano Sem pensar Sem pensar Rascaixão logo Rascaixão, rascó Não preciso eu porque eu acho que todas a gente sabe Ela é bonita, é jeitosa, fuga o que é Sim, ela é toda fantasia, esquece O que tias-te na Disney se estivesse com ela? Ah, aquilo era uma fantasia, não é? Ao menos deixou-te descansar das outras Estão lá a ver Ohhhh Há tanta gaja que tu não escolhes o nome Ah, é Opá, escolher posso escolher Estava à espera que me tucesses uma Ah, na boa, mano Já te digo a seguir Ué, não, está calando Eu digo-te, mano Eu digo-te a seguir Não te preocupes Opá, pode ser a Inhas Rochinha Porquê que eu te disse esta merda, mano? Foda-se Puta que me pariu, mano Ainda preciso... São 10 minutos de vídeos, mano Já lá, não vais fraquejar agora? Aixas! Aixas! Deves pensar que eu sou panoleiro ao caralho Foda-se Peraí que ainda preciso... Olha! Olha o que falta do vinho Vou foder a puta da garrafa assim Oh mano, porquê que puseste o Tiago Ovskei ao filho da puta agora que estou a ver? Seu palhaço Porquê que esteja aí o caralho do Tiago Ovskei na minha cena? Tira essa merda Sou mais bonito, meu Ai... Desperdiçar é que não Desperdiçar é que não Estou a chorar, mano Daqui um bocado tu choras pelo cu, filha da puta Tira essa merda Burrei esta merda toda agora, foda-se Meu coração bater a vir Alistandrovski É, os colhões Estamos a pôr isto Tais quem é? Assim, ó Um Ferrari a passar no... Logo, se mexe assim, ó Estou-me a dar... É, é o roster Eu também mereço o roster E o linho na boa E quanto mais roster me der é melhor Estes equipes vão ter começado a dar guys lá de fora ou assim Se não... Mete a puta atrofia de uma loom off-of-way Olha que caralho, aí sim Agora... De foder Pô, os pessoal daqui Alexandro Ovskei para os meus meus vídeos Cara, todos os youtubers portugueses pensam que nós que somos todos Que mês foi dia? Smash ali mesmo Tiago Ovskei no Quanta Ai, que queiraço Eu ensinava-lhe a missa E davas-lhe a roster, eu também Estou a dizer que isso já não estou a gostir Já eu vou a gostir Tens de ter calma, xentri Olha o smash a passar-lhe a smash assim mesmo Lily on screen Bora? É-se É uma gaja mesmo fixe Já a conheço a bué Mesmo a bué Já tive que ligar alguns eventos Mas não é o meu estilo Peço Um, dois... Bem, temos que contar estes mais Foram três Foram três? Tim, tim, tim Ok, foram três mano Oh mano, puta que me foda Mas é uma gaja muito fixe Só siga-lhe no youtube, compensa Outra filha da puta Descalse da puta das mãos, nabo Foda-se Está a ser frio aí nas mãos Foda-se Puta que pariu mano Também as mãos que eu tenho Até me admiro Estar a bater palmas normal mano Por causa das mãos Eu vou estar a fazer assim Oh que caralho mano Tenho que ver mais um, não é? Esqueci-me desta Ai mano, foda-se, estou fudido mano É o que é mano Mas é isto que o pessoal curte É isto que eu tenho que lhe dar Pronto Agora vai aquecer Pode mesmo Mata-me Aqui não dá muito para foder Tenho de ser sincero É difícil Porque é uma coisa ou outra Agora se for duas é que tu ficas ali Por isso Minha mãe Agora é isso aqui A Catarina Filipe Não veias com a cena da cara Eu dou-te já uma boa Foi porra A Catarina Filipe Depois daquelas fotos Não sei se foste tu E eu Depois daquelas fotos que mostras Era smash mano Diz-me assim ó Ficou em cor preto Ah, afinal já não é cara Que estranho A gente muda a opinião É que o Angie Costa Falou o diabo, eu gosto de Angie Costa O Angie Costa também não conhecia muito bem Depois é que fui ver as fotos E a opinião mudou As opiniões mudam Óbvio mano Hoje não gostas de bacalhau Amanhã já gostas Ah malandro, malandro Hoje não gostas de pizza Amanhã podes vir a gostar Angie Costa Mano, isto é tipo Estás a ver tipo A velocidade da fibra Passar para o teu caso Assim Smash Logo assim ó Onde é que andas? Onde te vejo? É tipo isso Oh mano Foda-se É que eu não tenho mais vinho branco Não vou juntar Não vou misturar Senão fico aqui todo fulido Mas ela tem que ser já A idade não conta aqui Não, mas estou a dizer É incrível A idade não conta aqui A idade não conta aqui FBI Open up Tem que ser feito Desculpem lá É incrível Eu não sei se tem mesmo 16 Eu acho que não As pessoas devem andar As gajas devem andar a tomar Não tem 16 mano Só digam nos comentários Que idade é que tens Espera aí Eu não sei se ele não deu mais palmas para não Confirmem Enquanto eu estou a fazer esta merda Não bateu mais palmas Não, ok? Costas eu acho tem para aí 18 Estas gajas agora também andaram a tomar anabolizantes mesmo para ficar mesmo Elas com 16 anos já estão aí mesmo O que? 20 anos Não, não pode ter 16 Juro Sérgio E quando chegasse ao pé de mim Eu preciso de anabolizantes, Tiagovski A toa eis pôr silicone É um silicone Hahahaha Chupa É um silicone, não sei a boa matéria Tipo é diferente, sabes? Da anabolizantes É complicado Tenho 20 eu Acredito Eu acho que ela tem 18 Eu duvido que tenha menos 18 Se tivera 17 16 Impossível Impossível Mas como dizemos? Não sei Diga nos comentários Quem sabe quem assiste o trabalho da Angie Costa Diga nos comentários E quem tem mesmo certeza Olha tem 20 pá Mas depois tem 15 Também não abusamos Tchau Claro Smash Peço Na Rebriga dos saltos Isso Mais uma palma Quem é que está a fazer? Tu estás para te ver mano Hum Ai Jesus Eu só digo uma coisa Se eu jogasse a S hoje Vou carregar Ah Smash Ela é boa fofa mano Às vezes nem é preciso ter corpo Nem carne nem arma Ela é boa fofa mano Dava Smash mas com fofura Era um Smash fofinho Não era aquela agressiva É chill Assim no chill Por isso agora Tiago Oscar Anda lá Está a ser muito fácil Tiago Bárbara Bandeira Ah Bárbara Bandeira mano Smash na hora mano E nem me dias a passar mano Era logo automático Manda aí uma mulher Mas uma mulher meu Oh mano eu sei que já sabes a quem é que vais dizer Kefra Smash Exato está mais que Smash né Mano já reparaste numa cena Não reparaste numa cena na Kefra Ela era bem bonita Mas ela meteu Acho que é Botox Se diz Está tão feia São 112 Oh puta Engarei Fica um bocado podre Mano ela parece Fica um bocado podre Eu acho que a Kefra Acho que a fama fez-lhe um bocado de mal Na minha opinião Isso é a minha opinião Mas isso cada um sabe Para ti agora É CB Beauty Eu dou-lhe um grande a Smash Mas Mas Vou-lhe um Smash mais Porque ouvi falar Que aqui o Nhaman Tiago Nhaman Jamie Deram um PSL E ela ficou um bocado lixada Um É verdade Eu não sei Eu não sei quem foi Eu não sei quem foi Mas o Tiago Gravou um vídeo SHIT O Tiago gravou um vídeo Foi para o Jamie Não foi Isso mas é só o PSL E algum deles Fio Ele deu palmas ao Disgrace Ele deu palmas ao Disgrace Não vi agora desta vez Não vi Ah ok Ok Vou viver Calma Não vi desta vez Ah vou confiar Twitter manda a dica Eu não entendo Mano qual é isso? Ninguém é obrigado a gostar Tipo Há gajas que comiam Há outras que não te comiam Tipo simples Eu gosto dela mesmo Gajos Puta que pariu Tá a acabar ó pessoal Eu não vou fazer misturas mano Eu não tenho mais Hum Vinho branco Não vou buscar tinto Vou buscar os colhões Foda-se Se acha que vou fazer misturas Que é fixe Que é fixe Tenho cedo tudo bem Mas... Olha dinheiro É que este casaco não é meu Malto Eu soubesse que está frio Encontrei dinheiro No lugar daí Estás o casaco a ele E diz olha Tenho aqui um dinheiro que me sobrou Toma e adoro Está a ver a reação dele Como eu tinha dito Estes mangas até interessante Mas eu acho que a atitude Dá para dar mais dois goles Tenho que dar o último O modelo portanto o Thiago ou o Jemmy Não me lembro Foi uma atitude muito má Porque nem todos os mesmos gostam Mas não interessa Outra Outra Duas Duas É o copo todo Pessoal Acabou o vinho 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 Ah Eu não sei quem vou escolher Mas eu tenho que dizer uma gaja para tu dizeres Miciara Pai é complicado Não diga que só vais ter um PS nisto tudo É só por causa da idade Miciara é bonita O moço é bonita Se ela tivesse já 18 Já vai estar mais doida Aí já era semestrinho Mas por agora é um para já Ela ainda é mesmo novinha Que eu acho que ela nem tem 16 Não posso ir buscar caralho Ah então caralho Eu tenho tinto E às vezes que vou mamar tinto assim de Isso é para virar o barco já Adoro só se for para o whisky E mesmo assim o whisky não é assim Não vai não botar aqui a mamar Ah maluco Foda-se Eu acho que não tenho mais vinho branco Pois não Filha da puta Oh máfios eu deixei a outra aí em tua casa não foi? Que outra? A outra grafa de branco Acho que sim Acho que vou buscar Não 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 que eu comprei papai dele mano Bebam Não eu comprei O que é isto? Comprei papai dele mano Deixa eu estar Ah caralho 1 euro por copo vai buscar o whisky Oh 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 desgrei-se Olha olha Vai buscar o whisky Oh desgrei-se Para já tu és um dos meus amigos de infância Eu para já não vou aceitar esse dinheiro dos 25 euros Quando estiver contigo vou ter que te dar Mais os 10 ou 15 que tu me deste outra vez Vai-te foder Portanto Traz o tinto Mano este pessoal está tudo a pedir o tinto Querem-me beber daqui mano Não posso Amanhã Que é guerra e eu bravo Pois vou Estás a brincar comigo mano Eu não posso estar aqui a mamar assim forte e feio Estás a brincar Estás a ser higiênico ao menos Oh oh mano O branquinho Estás a brincar comigo Achas que eu vou estar aqui a mamar tinto A seguir uma garrafa de branco mano Amamei isto tudo num dia mano Num dia Agora em horas Se eu tivesse uma de branco abria bro Agora o pessoal está a dizer tinto Oh E eu ainda por cima e eu feito nabo Estou a ponderar Miss Mus Dê uns trocos Olha Miss Mus também está a dizer Traz o tinto Traz o tinto enorético do caralho Vou buscar o tinto foda-se E vou abrir aqui a vossa frente Maluco Ah maluco Cuidado com ele que o homem está maluco Falta-se Falta-me o... Como é que se chama aquela cara? É desculpa-se Sacarrolhos Sacarrolhos Desculpa-se Estás a ver com medo Mas isso é que... Arrascou não Também já há muito tempo já não vira o barco É... Que acha aí ó Que acha uma blica aí um bocadinho Para abrir isso Apanho o vídeo para trás Olha um garoto Apanho o vídeo para trás Apanho os calhões Que puta Que coisa é essa Até vai levantar paralelo caralho Um caralho Eu não estou magrinho Mas ele está no dia Papa figos Ainda para mais mano Oh bro Eu nem sei se é Mano Mas também se eu fizer Tenho que deixar uma coisa Penha a puta da massa Siga no tinto imanoide É é é Um euro Siga no tinto Vou dizer uma coisa Também sou mal... Só encho o copo uma vez mano É tinto bro Não vou estar aqui com merdas Foda-se eu tenho juízo na puta da cabeça Estou em casa Estou em casa mas foda-se Não tenho a tinto imanoide E é amanhã quem acorda com o dedo de cabeça Sou eu não és tu Oh filha da puta Eu vou aí Meto um tinto na cabeça Deves pensar que eu sou o Zé Barraco aí de caninello Oh caralho Tu vais lá e dares que a blica na testa É é Sim Tchui que barulhozinho Penha a puta da massa E se vos dê uns trocos Um euro És o corpo do caralho Estava se fosse buscar o Papa Figus Falso de caralho Pois fui Vai te foder Mas é tinto este Estás a brincar? Este é tinto Não é branco Pois essa não é essa É Papa Figus Tinto Se o branco bate Imagina o tinto É para me arruinar todo nesta live Estás a brincar Oh puta que pariu Estou fudido para ninguém Dizem-me que é o preferido dela É é é é É o preferido O nome é de branco É Era isso que ela tinha nas fotos Não era sangue falsa Que era vinho tinto Virou por cima dela Até vou encher só o tema aí Para não me arruinar todo Foda-se está que pariu Mais ao menos achei-me Penha a puta da massa Sacramento de uns trocos Não é euro Siga tinto Burro sou eu Vim apostar Burro sou eu Estou aqui a mandar vir Mas o burro aqui sou eu Sim Como é que não é Penha a puta da massa E tu me terias a ceder uns trocos Volta a fazer misturas ao olhar depois Eu é que me foda Ou iTunes É é é Eu é que me foda Como é que não é que me foda Pessoal a ser venido do chat do Seguir por dizer que estás a dar react aos vídeos dele e do Cendric Calma mano olha o que és que te faço Não tem nada a ver com isso Ele é que sabe Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Olha Vou lá ser vana Eu nem sequer estou a dar roça ao Thiago Ops Que é mais aux ceder que as palmas dele Sabes É o filho da puta das palmas Porque este gajo não para de bater palmas meu Foda-se Foda-se Que pariu meu Fico foddido mano Caldse a menina de que a masca masca para fazer o anúncio dela Não está ai Pra fazerem o anúncio de quantas pessoas que está a a ver-te Deixa-me descansar um bocado mano Foda-se Puta-se Eu entrei no chat a primeira ve BERN scat O Ilzandre Santuz E leva a blood Foda-se Mano Pera ai Deixa-me controlar a minha cena Deixa-me controlar Deixa-me o vinho branco tipo desenobiar daqui da barriga Achei-te cedo, achei-te cedo. Fuma um cigarro, por cá é verdade. Olha, pode ser que eu tenha fogo, comei um cigarrinho para fazer. Fuma um cigarrinho, até pedi ao Maurício para trazer aqui o cigarro dos normais, mas olha. Queres uma máquina para me dar os diabetes, não? Não, 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 estou fixe, mano. Para já, até a data ainda não tenho diabetes e espero nunca ter. Foda-se. Foi banido por dizer Alexandre Santos, o João Neto está a dizer isso. E já, foi ele, eu estava a dizer, eu estava lá, eu entrei, ele chegou lá e disse Alexandre Santos, pumba-bun. Isso são os modos dele, não tenho nada a ver com isso. Já, foi os modos dele, já. Hoje foi bem cómico, foi a primeira mensagem que me apareceu a mim. Não sei, não sei se você é esse, não sei se você é esse, ó Pitugas, tem calma, contigo. Não sei se vou. E olha, só para, foda-se, puta que me foda, caralho, já estou. Se tivesses com o Toy não encunhavas assim com o vinho. Ai, põe, não. X apóstolo, fodei. Enconar, encunar com o Toy é a mesma coisa que chamar-se filha da puta à moina de caras. Não podes, levas-te um focinho. Ai, ai, e não vou exprimir lá a frente. Olha o sacramento para ti, mano. Skill, estás a partir tudo hoje, caralho. Skill, estás a partir tudo hoje, C-R-L-A. O sacramento disse, Skill, estás a partir tudo hoje, caralho. Não. Obrigado, sacramento. Olha uma coisa. Eu com o Toy, numa vez meti-me com ele quando estava na tua cara da mãe estranha. Ó bro, ele puxou-me ali, uma dona e uma linda, e tive que a beber toda. E ai de mim, se não a bebesse toda, levava-o no focinho que nem era bom. E ele vai ver toda. Ainda por cima com sabores a mirtilos. Era uma dona e merlinda especial. Foda-se. Puta que pariu, mano. Nem era bom, mano. Foda-se. Venha a puta da massa. Demonoid, dê uns trocos. Esquilo és lindo. O que é que acabou a live, cara? Dona e Herbolina é do caralho, mano. Eita, eu estou a baixar aqui o copo. Olha. Ele não vou beber, foda-se. Estou aqui com os ropos dos queijos porquê. É só cada vez que os centros quiseram uma puta de uma palma. Portanto, vamos a isso. Vamos começar. 15. 15, talvez. Por isso agora tem que ser um pass. Mas nós dos oito falámos, está bem? É só anunciar dos oito anos, o Tiago. Não bata as palmas, centric, por favor, mano. O centro bem soltei. Última palmas, centric. Mais uma. Tem que ser devagar, né? Disse é tudo, mas fomos tudo para youtubers. Não sei porquê, mas agora nasce youtuber. Acho que lixado. Tem uma brasileira que eu dou um semestre, mano. A velocidade de alunos logo. Se é youtube, nem vale a pena dizer. Marina C. Souza. Semestre, mano. Olha, é bem bonito. Mano. Oxentric, foda-se, meu. Chegamos neste momento às 1500 pessoas. Vamos embora. Muito obrigado pelas 1500 pessoas que estão a ver. Espetáculo. Vota que tenho. Estou aqui a beber. Cada vez que o centric te bate uma palma, eu tenho que beber. E já estou aqui tudo naça. Já fodi aqui uma garrafinha. Já fodi aqui uma garrafinha. Deixa eu mostrar ao pessoal o novo que está aí. Já fodi uma garrafinha de branco. E agora estou na puta da... Do tinto. Mas só um copo. Que não vou ver mais que isto. Foda-se. Vai-te a fuder. Ai não, vai tu, Nero. Não é trinca pelotas. O que você está fazendo, Stepbro? Agora é Papaficos. Agora é Papaficos. Dei meu nome. Muito obrigado por teres subscrito, meu bro. O que é que tenho? Oh, mano. Foda-se a sério, mano. Venha a puta da barra. Oh, mano. Teixeira X deu uns trocos. Um euro. Chupa mosquilhões e bate palmas como uma excentric. J-K-J-K-J-K. Estiveste bem. O Teixeira X chupa mosquilhões e bate palmas como excentric. Oh, mano. Foda-se. Oh, estou fodido para a minha vida, mano. Está devido a esquecer de sair o vosso... Like. Likezinho. 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 Que é muito importante. Passa aqui no Instagram do meu canal. A sério, bro. Está a acabar, mano. Está a acabar. Vale para ele as 30 segundos que faltam. Ele bate para imagens que faltam. Oh, mano. Não digas isso, mano. Mato-me. Mato-me. No final de um. Minha mano, Tiagovski. Opa. Oh, mano. Não pode, mano. Não pode. Porquê que não mexe com o Tiagovski, caralho? Está ali quietinho, mano. Foda-se. Quem é de como é que está um jogador de Fortnite no canal do Tiago? Vai lá. Oh, oh. Oh, etc. Neste momento perdeste o respeito todo para mim, mano. Perdeste o filha da puta do respeito todo, mano. Vai-te foder, mano. E o que me dera é que tu perdesses as mãos num acidente, mano. Foda-se. Caralho-lhes me foda, mano. Não fazes mal a ninguém, mano. Neste momento tu te desejar que percas a puta das mãos, mano. Ganhas lepra e cai-te a puta das mãos pela sanita abaixo, mano. Foda-se. Ah, mano. Não me foda-se. Espera aí, mano. Já estou a ganhar aqueles soluços fodidos. Espera aí. Espera aí. Esse moço é que era fixe para ir para um e-dos pedragões. Vou até pau, mas caralho. Mano, me foda-se. Vai para o Maclac, vai para o Maclac. Oxêntrico. Foda-se. Oh, aquele não foi. Eu acho que não foi. Não foi. Venha a puta da barba. Demonoi, dê uns trocos. Oh, Deus Graece. Vai te foda, mano. Recordo de ver o ex? Ah, espera aí. Não, porque eu tava a gravar este. Filha da mãe veio me interromper. Mas é isto. Anda que vais ficar como um nado. E abraço para ramal. Deixa, mano. Deixa vir para baixo, mano. Ai, Deus. Eu odeio um pouco, amanhã vão andar bravo, sabes? Eu até vou-me amar a futura, vou-me amar, foda-se, vou-me amar... Estou a patinar? Pois estou a patinar, dá um foda-se, o Bólico anda na estrada. Foda-se, ainda tenho que me amar, não me esqueci. Poxa, peraí. Ui, que já está, peraí. Este outro fez-me bem. 1.600 pessoas, bota que tem ao pessoal, olha um brinde a vós, mais uma palma do Centric. Ah, vamos lá. Oh mano, outra puta, oh Centric, tu não paras de bater palmas? Qual é a puta da piada de bater palmas, mano? E ah, ele fez-me o maior russo também, e agora, mano? Foda-se, oh mano. Eu estou farto de bebinho, mano. Estou farto de bebinho. É que tipo, um binho, ainda por cima um papa figo de um bom binho, para ires bebendo, não é? Estar assim ao ritmo das palmas do... Foda-se. 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 E a seguida isto vai aparecer em preto e branco. Nós já dá o quito ao Mark. Por isso porque... É impressionante esta merda, mano. É impressionante. Num vídeo, mano, eu não contei a puta das palmas que foi. Não contei a puta das palmas. Veio a puta da basta. 35... 35... 35 palmas, mano. Eu vi. Depois de ali, achas que dá para falar? Eu vou falar, mano. Não é excêntrico, mano. Não é excêntrico, mano. Então não é excêntrico. Cêntric CHN, não é? Não, não aparece aqui nada. É fake. Ele é com CH. Oh, mano. Foda-se. E eu aqui, na minha paz do senhor, vai-te foder então pá. Sabes? É fake. Oh, mano. Eu sei lá se é fake ou não. Achas que eu tomo conta dessa merda, mano? E se fosse ele, eu falava com ele da boa. Oh, mano. O que é que foi? Olha... Não. E eu não estava a vê-lo a vir aqui dizer nada. Tipo... Não faz sentido? Não disseste nada assim de mal? Mesmo se ele vi essa era na boa. Eu ia falar com ele da boa. E ele é verificado, exatamente. Exato. Pronto. Então, ora. Pronto que se fala. Major prank. E ele não ia doar para me dizer isto. Exato. Portanto. Falta-me beber um copinho. Parabéns. Vamo lá. Eu vim a bater. Pois é. Eu vim a bater, claro que é. Acabou. Acabou. Venha a puta da massa. Teixeira é que se deu uns trocos. Um erro. Por sempre me parece uma fonte. Ah, palma na cámara. Não valeu. Puta de baitaria. É mesmo, Teixeira é que se deu uns trocos. Está direito a uma garrafa. E o Centric. Quando eu estiver com ele. Vou dizer. Estás-me a beber uma filha da puta de uma garrafa. De branco. E de tons. De ouro. Eu até vou mostrar aqui a imagem. Para ficar aqui registrado. Está aqui. É trinca bolotas. Que tons. Olha. Estive a beber trinca bolotas até agora. Pois. Está com essa ramada toda. Ah pois. Olha. Olha. Estive a beber trinca bolotas até agora. Parece que era tons. Estivemos. Oh. Está aqui pá. Oh. Centric. Estás-me a beber uma puta de uma trinca bolotas. É o que é. Vai enganar o caralho. Sabes. E olha. Como se a Jung. Ah mano. Já nem vou ver mais nada mano. Foda-se. Ainda me dá na cabeça de fazer mais uma aposta ao caralho. Foda-se. Que pariu. Sabe onde é que eu ia bem? Olha. Era carregar-vos no CS. Estou bêbado. E é para carregar-vos bravo. Estás meio isabreu? Hã? Oh esquilo. Oh esquilo. Estás por cani dele amanhã? Esquilo. Estou caralho. Estás por cani dele amanhã? Já. Anda a tirar a trofa então amanhã. De tarde. De tarde. Depois das três. Trofa velha. Não. Trofa nova. Trofa nova. Trofa nova. A beira da estação. Nova. Volgado. Jesus. Olha. Vamos então um CS para eu carregar. E para. E agora. Cada 10 kills que eu fizer. Tomar-me dois shots. Tomar-me dois shots. Os colhões. Dou. Não. É dois shots. Dois shots. Que dois shots? Achas que dá para ver shots em binho? São dois bales então. É. Venha a puta da massa. Eu pedi. Não anda tudo a partida. De um euro. É. Com esse sonde alerta dos fluores. Pensei que tinha o que eu era. Está parecendo esse seu homem. Está parecendo esse canal. Que se consegue ver? Ganou as minhas coisas aqui. Tá vendo mais um bar da praia mano. Que é isso? A tua live nunca vai ser tão boa como a do Sakiya Olha, estás a ver?